Eu já digo é bem, aperta em seu encargo Eu sou, eu sou seu fã, número um Minha cinderela, bela donzela Beleza sem fim, do palácio dourado pra mim Fã número um, fã número um, fã número um Fã número um, fã número um Fã número um, fã número um Eu sou seu fã Eu sou seu fã Fã número um, fã número um, fã número um Fã número um, fã número um